Olá, torcida linda do Botafogo! Mais uma apresentação. Essa semana foi frenética, né? Hoje quem vai ser apresentado é o nosso novo goleiro, Lucas Perri. É assim que fala, tá? Lucas Perri. E vocês acompanham todos os bastidores. Deixa eu ir entrando de costas aqui na sala de coletiva, aqui no meu canal. Vem comigo! Oi, boa tarde, Lucas. Bem-vindo ao Botafogo. Eu vi aqui no vídeo que você fez para o Botafogo TV, você falou que é muito bom com os pés. E você é dessa nova geração de goleiros, né? Bem mais novo. Eu queria saber como é que está nas categorias de base esse treinamento com os pés, porque agora parece que esse é um futebol moderno, né? Goleiro participando do jogo. Eu queria saber se você realmente tem esse fundamento bem forte. E aproveitar também para perguntar como é que foi deixar o Náutico, porque o pessoal nunca queria te largar lá, não. Foi difícil. Sim, boa tarde. Acredito que desde a base, desde que eu estava, acho que principalmente sub-15, foi a época que o Barcelona ganhou as Champions League, que começaram a usar muito o Valdês com o pé. Isso começou a ser introduzido nas categorias de base, não só do Brasil, do mundo todo. E eu tive esse privilégio de poder trabalhar com os pés, ter treinadores que me ajudassem com isso desde a base. É um fundamento que eu gosto bastante, eu me aperfeiçoei bastante, continuo me aperfeiçoando. E que eu acredito que é muito importante para o goleiro moderno. E em relação ao Náutico, foi uma situação que eles ficaram um pouco chateados com ter saído, né? Era muito querido por lá, queria um carinho muito grande com a torcida de lá, com o clube lá. E deixei muitos amigos, muitas pessoas, muitas pessoas legais que estão torcendo por mim aqui agora. Seja muito bem-vindo ao Botafogo, o Lucas, vamos ver agora, né? Se ele vai jogar, como é que vai ficar a história dele com o Gatito. O Gatito é, como falei, um grande goleiro. Desde que ele chegou no Botafogo, acompanho ele desde a época que ele jogava ainda no Figueirense. Ele é um goleiro decisivo, um goleiro que em jogos importantes ele cresce. E tenho certeza que eu vou aprender muito com ele. E no próximo vídeo, vocês vão conhecer Rafaela, a esposa, a linda esposa, mais uma linda esposa de um jogador do nosso time. Aguardem o próximo vídeo. Um beijo e salvação da Vinegra. Um beijo e salvação da Vinegra. Um beijo e salvação da Vinegra. Um beijo e salvação da Vinegra.